Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu estou preparando então os vídeos para a playlist número 15 do meu canal no YouTube. Esse canal eu procuro divulgar diversas informações sobre planejamento fatorial. Algumas pessoas conhecem o planejamento fatorial como Design of Experiments e eu já tenho lá 14 playlists. E agora vou começar uma 15ª playlist sobre planejamento de misturas. Então a ideia aqui é a gente utilizar algumas informações que estão no tutorial da Química Nova. Química Nova é uma revista da Sociedade Brasileira de Química e ela é publicada mensalmente com artigos sobre química. E em 2018, eu juntamente com a professora Fabiola publicamos um trabalho, um tutorial sobre o uso do Octave, o Octave é um programa livre e de algumas rotinas computacionais para o cálculo, a proposição de modelos de regressão. O uso desse tutorial está nas playlists de 8 até 12. E esse tutorial você pode encontrar na internet, basta você colocar na internet Química Nova e lá no volume 41, número 9 e aqui são as páginas 1061 e 1071 de 2018. Então é muito fácil de encontrar. Quando você baixar o trabalho, o trabalho é esse aqui, o trabalho é totalmente livre, você pode baixar ele livremente, pode usar livremente, é claro. E lá no final tem um link para baixar algumas rotinas computacionais e também o programa Octave. Então o link está aqui, olha só, onde você pode baixar todos, no link abaixo é possível, tá? Então você pode clicar nesse link, né? Ou copiar e colar no seu navegador, é mais fácil. Aí você vai cair nessa página aqui, onde você tem o próprio trabalho da Química Nova e também o material suplementar e também as rotinas que nós vamos usar, tá? São totalmente livres, vocês podem baixar livremente, tá ok? Bem, então vamos continuar aqui. O que eu planejei para vocês nessa playlist do Química Nova. Então eu vou fazer inicialmente a descrição do tutorial, já fiz a descrição. Se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, é um material totalmente gratuito, totalmente voluntário. E eu vou mostrar para vocês agora uma sequência de vídeos, tá? Quando o vídeo chegar por volta de 10 minutos, eu paro e continuo em outro, tá bom? Para o vídeo não ficar muito grande, muito pesado. Bem, eu vou mostrar para vocês um exemplo didático sobre preparação de um suco, tá? Aqueles sucos que a gente compra no supermercado, aqueles sucos concentrados, que a gente tem que chegar em casa, diluir com água, colocar um pouco de açúcar, tá ok? Tudo isso para exemplificar o planejamento de misturas. Depois vai ter um outro exemplo sobre duas respostas e um terceiro exemplo, que eu coloquei aqui complicando mais as coisas, sobre múltiplas respostas, onde a gente vai poder usar outras ferramentas do Octave também, outras funções que nós desenvolvemos. Então vamos lá, vem comigo então. Planejamento de misturas. Então a ideia aqui é o seguinte, ó, preparando um suco de abacaxi. Todo mundo já deve ter feito isso, né? Com suco de abacaxi, pêssego, tem vários sucos aí que você pode comprar no supermercado, sucos concentrados. E o suco, ele é uma mistura do suco concentrado, açúcar e água. Nesse triângulo aqui, olha, nessas bolinhas brancas, tem os pontos onde eu posso testar as misturas. Então, por exemplo, nessa aresta aqui, onde eu estou apontando o meu cursor, eu tenho 100% do suco concentrado, zero de açúcar e zero de água. Então repare na sutileza das marquinhas em cada uma das faces, né? Das faces desse triângulo, né? Então repare que aqui no suco eu tenho que olhar nessa diagonal aqui. Então esse ponto aqui, por exemplo, eu tenho um terço de suco, um terço de açúcar e um terço de água, tá? Quando eu olho nas faces, nessa face aqui, por exemplo, eu tenho 50% de suco, 50% de açúcar e zero de água. Quando eu olho na aresta, eu tenho 100% dos componentes, tá? Aí vocês podem me perguntar, mas Edeni, tem alguma coisa muito estranha aí nesse seu triângulo? Porque nessa aresta aqui, por exemplo, ou lá em cima, ou nessa aqui, vamos para essa aresta aqui, eu tenho 100% de água, 100% de água, não suco. O suco são as três coisas simultaneamente. Então, esse exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês uma pseudo-mistura. Então olha só, pessoal, eu estou usando esse exemplo didático para tentar mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com o plano de misturas. Você pode pensar assim, nossa, como é difícil preparar um suco, né? Mas é um exemplo didático, né? Então calma. Então, olha só, aqui, em cada uma dessas arestas, eu coloquei alguma coisa que alguma pessoa pode chamar de suco. Então nessa aresta do suco, nessa aresta aqui, eu tenho uma mistura, esse amarelo aqui, é 87% do suco concentrado, o azul aqui é 6,25% de água, e o branquinho aqui é uma mistura, uma quantidade de 6,25% de uma mistura contendo açúcar e água, né? Então nessa aresta aqui, eu tenho um suco super concentrado, tá? Naquela aresta lá em cima, eu tenho um suco muito doce, né? Então eu tenho aqui 87% daquela mistura açúcar e água, né? 150 gramas de açúcar, 600 mililitros de água, 6,25% de água e 6,25% de suco. Então é um suco muito doce e bem diluído. Nessa outra aresta aqui, eu tenho um suco muito aguado. Então eu tenho 87% de água, 6,25% do suco e 6,25% daquela mistura açúcar e água, tá? Bem, aí eu pedi pra minha esposa provar várias misturinhas. Então todas as bolinhas que estão aqui dentro desse triângulo são misturas que foram feitas. Então, por exemplo, nessa mistura aqui, ó, eu tenho por volta de 20% do suco, na verdade é 20% desse negócio aqui, eu tenho por volta de 60% de açúcar, que é alguma coisa disso aqui, né? 60% disso aqui, e eu tenho cerca de 18% dessa mistura aqui. Aí eu fui fazendo essas misturas, escondido, né? Pra ela não ver o que eu tô fazendo. E fui dando pra minha esposa, pra ela ir provando, e ela foi dando notas. Então repare que o suco super concentrado, ela não gostou de jeito nenhum, deu nota 1,5 e 1. Eu fiz réplicas, são réplicas autênticas, né? São réplicas onde eu preparei duas vezes a mesma mistura e passei momentos diferentes pra ela provar. O suco muito diluído, ela não gostou. O suco super doce, ela gostou menos ainda, né? E tem alguma coisa aqui nesse bolo, né? Nesse meio aqui, que ela achou interessante, tá? Bem, então como é que a gente pode modelar isso? A gente pode modelar isso através do modelo quadrático ou do modelo cúbico. No modelo quadrático, a gente vai ter aqui o y, é a nota do suco. Aí eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 coeficientes. O coeficiente b1 da variável 1, o coeficiente b2 da variável 2. O que é a variável 1? A variável 1, nesse caso aqui, é o suco. A variável 2 é açúcar, a variável 3 é a água. E as interações 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Não sabe muito bem o que são essas interações, o que são esses coeficientes. Assista aos vídeos anteriores do meu canal, tá? Lá tem muitas informações. E tem o modelo cúbico. Variável 1, variável 2, variável 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 e 1, 2, 3. Então, no próximo vídeo, nos próximos vídeos, eu vou lá para o Excel para a gente poder tratar esses dados. Então, vem comigo.